Fala aí, seres humanos. Hoje eu vou fazer um react do trailer oficial da Liga da Justiça e vamos ver o que eles prepararam pra gente com essa parada que tem acompanhado muito a nossa infância, a nossa adolescência, nossos dias e... novamente eu tô gravando 11 e pouco e é nóis, então já deu pra entender, né? Então vamos lá. Play! Mano, bros, DC. Nós temos que ser prontos. Você, eu e os outros. Há um ataque que vem, de longe de longe. Não vem, Bruce. O que é isso? Os outros. Ata. Onde estão eles? Arthur Curry. O Aquaman. É ele. Organic e biomechatronic body parts. Ele é um ciborgão. Você devem se mover. Barry Allen. Quem você procura, não é eu. Você é o Batman? Ele disse que o age dos heróis nunca vai voltar. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar. O que são suas superpowers, de novo? Eu sou riqueza. Batman sendo Batman. Minha turno. Come together, right now. Come together, right now. Come together, right now. É bom ver você jogando bem com outros, de novo. Just like a bat. Eu gosto. Talvez, por 점. O louco. Bom, galera. Eu não tenho muito o que falar. O trailer já fala por si só. É um filme que vai ser muito foda. Vai ser incrível. Vai ser, tipo, sensacional. Até porque é tipo DC, Warner Bros Sempre tem uma mega produção do caramba Mas eu acho que quem deveria Fazer o Flash seria aquele carinha Que tá fazendo agora já, né Na série Flash Mas tudo bem, é assim mesmo, a gente tem que aceitar Mas de qualquer forma Pelo visto Não vai mudar Tá cabuloso demais É isso aí Em novembro aí no cinema, fazendo merchan aqui Eu sei que você vai assistir, moleque Então quando você assistir, lembra lá que você assistiu meu vídeo E comenta aqui, caraca, o filme é da hora mesmo Então valeu, é nóis Esse é o vídeo, eu espero que você tenha curtido Se você curtiu, você deixa o like Se inscreve aí pra gente assistir junto Os próximos vídeos que esperam uma boa reação da gente É nóis, falou